Mais de 7 milhões de pessoas se inscreveram no último Enem. É mais gente do que a população do Paraguai, da Dinamarca, da Noruega. O Enem é o segundo maior programa de acesso à universidade do mundo. Só perde pra China, mas também, né? Foram mais de 50 mil candidatos com algum tipo de deficiência ou condição especial, como o Giliardi, que chegou cedo e fez a prova numa boa. Ao contrário do Maurício, que... Mais de 80 mil candidatos tiveram atendimento especial, como a mãe do Caio. E o Caio, que precisou fazer um lanchinho durante a prova. O Enem é assim, cheio de histórias grandiosas. E ele é o seu caminho de oportunidades. Parabéns a todos que se dedicaram ao Enem. E atenção, em breve começam as inscrições de Sisu, Prouni e Fies. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação.